Rapaz, eu upei, rapaz! E aí, galera, tudo bem? Aqui o RedShotRJ com mais um vídeo pra vocês. Nesse vídeo, galera, de Nubia Pro Warface pra vocês. Eu upei, eu pensei que eu não tinha upado, cara. Vamos lá. O que eu ganhei? M16 SPR Custom. Essa arma é uma bosta, cara. Uma bosta. Ó, liberamos a Galil. Tinha até esquecido, cara, das armas. Liberamos a Galil. Qual foi outra? Só a Galil. Então, vamos jogar de... Vou colocar agora equipamento. Modificação, no caso, né? Não equipamento, modificação. Vamos jogar de... K3, que eu falei pra vocês que eu ia jogar de K3, né? No futuro, a gente joga de... Deixa eu colocar Snipes aqui. Vamos jogar... Não, eu prefiro Dragon 9, cara. Ué, ganhei. Nossa, eu ganhei Devil Dog de Engenheiro. Ô, louco. Apesar que ela é melhor do que a Dragon 9, hein? Tem mais dano do que a Dragon 9. Eu vou nela. Beleza. Então, vamos jogar de... K3 e de... M16 SPR Custom. Vamos lá. Redding no pinjau. Pô, 3 patentes, moleque. Vai segurando aí, ó. Você, gente profissional. Espera aí que a Redding tá chegando, moleque. Vamos lá. O que que é o Wilson? A galera vai demorar pra carregar, porque sempre demora, né? E, cara, o que que eu tô tirando? Eu tô tirando lição nesse... Nesse... Novatos aqui, cara. Que a galera deu uma evoluída... Mano... Os novatos deram uma evoluída. Porque, cara, no começo do A-Face, cara... Era muito fácil. Era muito fácil. Experiente. Até os profissionais eram super fáceis, entendeu? A galera de FPS tá evoluindo demais. Mas, antigamente, os FPS era... O pessoal não sabia jogar, não sabia mirar. Ficava parado, assim... Mexendo a mira pra lá e pra cá. A galera tá dando evoluída, né? A nova geração tá evoluindo. Tomara que o Calé curta FPS, né, cara? Se o Calé curtir FPS, vou dar umas dicas pra ele... E já vai chegar baloso em vocês, hein? Se prepara, moleque. O moleque tá com um ano, mas daqui a pouco... Tá matando vocês aí de faquinha, hein? Vamos lá. Vamos ver se tem alguma coisa na minha caneca aqui que... A voz do Red Ninja tá até sumindo. Hoje é gravação frenética. Vamos lá. Ih, caraca, hein? Comecei de snipes. Queria começar de MG3. Temos nada. Absolutamente nada. Vamos lá. Dica de sniper. Sem vida, não dá pra... Puxar. Então, tem dois tipos de sniper, né, cara? O sniper ruxador. Que ele tem que ser muito bom na mira. E o sniper miradão. Que, no caso... Eu dei uma ruxada ali, mas... Não deu muito certo. O sniper ruxador, ele tem que... Ele tem que tá 100% atento, cara. Porque ele tem a desvantagem de... De tá de perto, entendeu? O... Ah lá. O mirado não. O mirado ele fica paradinho, só mirando. Só aparecendo a oportunidade... Do inimigo aparecer. É um jeito muito mais fácil. O... O mirado, né? O caralho é na esquerda. Foi. Olha o quanto tempo pra recargar. Você é louro. Eu prefiro ser... Os dois, entendeu? Tem hora que eu sou mirado. Tem hora que eu sou ruxador. O cara lá no meio. Tá em cima do avião. Eu tô sentindo que esse cara que tá no avião não é... É conta... É conta fake. O cara aqui embaixo, eu acho. Ai, amiguinho. O cara aqui. Eles vão dar uma volta. É bom você dar uma ruxada de vez em quando. Pra você pegar o jeito da sniper. Pegar o jeito de jogar de sniper, né? Porque muita gente me pergunta... Red, como que eu jogo de sniper? Cadê o cara, velho? O cara fugiu. Porque tem horas que você dá um HS. Faz a diferença, entendeu? Às vezes você tá sem visão do cara. E você dá um HS. Merda. Que arma que ele tava? Cheio tech? Não acredito. Nossa, velho. Vou pegar. Não resisti. Não resisti. O que que é o Wilson, moleque? Vem. Vem que é só death. Nossa, não pegou esse HS como, moleque? A Samira também... 50 milhões de X, é? Opa. Cadê? Tá vindo pelo outro lado. Ó, ó. Cara, eu tô de sniper, velho. Pior que acabou. Cadê? Obrigado pela sua bala, hein? Obrigado pela balinha. Vem. Obrigado. Mais bala. Mais bala, agradeço. Cadê? Vai. Aperta aí. Vai trocar de classe? Vai trocar de classe, é? O que tu? Beleza, obrigado. Ele vai vir de novo. Ele não vai resistir, ó. Se pular ali é death. Vou pra cá, ó. Vou pra cá. O cara tá de bazuca, moleque. Ligou o modo Applation mesmo. É que esse pontinho aqui é muito bom, mano. O cara trocou de classe e ele desistiu do redinho. Não desistiu, não, mano. O cara vai me dar... O cara vai me dar muita bala, hein? Parece aí que é death. Nossa, eu nem vi, velho. Boa. Foi nice essa, hein? Foi nice. Porra, mas tinha bala pra caramba naquela... Naquela arma. Será que eu consigo pegar, não? Como assim? Eu tanquei? Olha lá, o extra forte tá tancando tiro de sniper, galera. Você é louco, moleque. Morrer na faquinha. O que que é o Wilson? O que que é o Wilson? É pistola? Então vamos brincar de pistola. Passar a balinha do redinho. Nossa! Nossa! Derruba até no novatos, moleque. Essa arma aqui, ela... Ela derruba até no novatos, cara. Nossa, 35 balas, hein? Não posso perder essa arma, hein? Olha lá, cara. Queria matar o cara sabe da onde? O cara do... Lá do avião. Pera aí, deixa eu ver se eu consigo pegar ele. Não vai dar, não. Ele já saiu de lá. Tem gente aqui, ó. Ó, ó. Vou deixar ele passar. Olha só. Olha o redinho trollador. Ó, ó. Não, 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 não! Eu truquei pra pistola, velho. Não foi pra pistola, não, mano. O outro cara me denunciou, cara. Um amiguinho meu, cara. Tá tirando em mim ele. Só que ele é ruim. Ai, ai, que eu vou matar na granada. Caraca, moleque. Vamos invadir aqui. É, red, é, erra tudo. Nossa, estamos com o HS. Quem viu essa? Ah, vamos trocar de classe, né, cara? Agora, já fomos muito de sniper. É, só sniper é foda, moleque. Só sniper. 21 barra 6. Brincamos um pouquinho de... Ao outro. O que eu acho muito bacana nos novatos é a movimentação dos caras, né, cara? Eles ficam tudo assim, ó. Vamos lá. Opa, temos pezinho, temos mira. É uma coisa boa, hein? É uma coisa nice. Vamos lá. Vou por aqui, ó. Está pegando. Não. Ah, pá. Você é o matador da escada, né? Isso aí, vai... É 3PC ou ele... Queria... Entrar ali mesmo? Boa. Senta o dedo, moleque. Vai ser assim. Para cá. Tem alguém aqui? Não tem ninguém. Olha, tem aqui, ó. Cara, é muito engraçado os novatos, cara. Eles ficam, tipo, tudo... Tentando ser stealth, boa. Tentando ser stealth, cara. É mó engraçado, mano. O cara está na frente à base do inimigo. E fica lá. O cara atrás, eu sei. Chupou uma balinha do redinho. Tem um cara atrás de mim. Cadê os inimigos? Desceu alguém aqui, ó. Eu vou peitar o mesmo. Ah, está rapidão também. É horrível para fazer essa arma, moleque. Cara em cima, eu acho. Nossa, corre. Está me dando vontade de tossir, cara. O cara aqui. Nossa, estupraram ele, velho. Fiquei preso no cone, moleque. Eu jogando para o lado, não ia. Aqui, um cone aqui, ó. Fiquei preso no cone. Um que pode. Um cone, preso no cone. Não pode, né, cara? Let's vai. Vamos lá. Puxando. Vamos puxando para cá, hein. O cara não sabe nem escorregar, velho. Ficou ceguinha. Eita, teletransporte, hein. Rapaz. Deixa eu recarregar aqui. 18 balas é pouco porredinho. O cara para para atacar a granada. Aí, sniper, né? Cagou um HS bonito. Ué, Nando. Se não, eu dei a conta fake, hein. Vamos lá. Tem um cara vindo aqui, ó. Outro cara vindo aqui. Nossa, ele estava na asa. Esse é doido, hein. Opa. Nossa. Não, ela vai morrer para uma historinha padrão. Não, não acredito, velho. Esse Nando está chato, hein. Atacar uma granada no pé dele, ó. Está cheio de gente aqui. Um cara já vai para cá, ó. Ó. Segura aí, Nando. Não, 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 não. Ele quer me matar? É, miserável. Ele está me perseguindo. Já perceberam isso? Ele está me perseguindo. Vou pôr uma balinha. Vou recarregar. Eu sou desses. Cadê? Os novatos, a galera não usa shift, entendeu? Acabou. É, jogamos menos agora, porque também a gente foi muito de sniper, né. Stealth lá. Procurando mapa, varrendo mapa. Espero que vocês tenham curtido. Eu acho que agora eu não vou upar, né. Eu acho que eu não vou upar. É possível que toda partida a gente up, né. Vamos ver se a gente vai upar. Agora eu vou até o final, até o lobby. Vamos ver. Eu vou jogar de Galil na próxima. Coloco nos comentários aí o que vocês estão achando da série nos próximos episódios aí. Eu vou ver o que vocês estão comentando. Eu vou gravar três vídeos aqui adiantando. Eu estou com uma vontade de tossir, cara. Estou segurando. Acabou meu sucozinho ali. Liberamos o silenciador. 4.5x. 5.5x. É, mais ou menos, né, cara. Espero que tenham curtido. Não esquece se eu gostei para trazer mais vídeos para o canal. Muito obrigado por todo o apoio de sempre. Abração e até o próximo vídeo. Fui.